Clash of Clans Dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, um ataque muito louco, uma batalha muito louca Eu fui no clã do Gordinha, pedindo os brothers O Master King me chamou lá e falou Mano, olha o que eu fiz com o cara Eu fui num ataque, aí coloquei meu gigantezinho despretencioso e fui atacando E mano, vocês não vão acreditar Você já viu uma torre principal ficar por um fio, né? Mas você já viu a torre principal ficar por um Eu disse um Um ponto de vida E aí, será que ele ganhou? O que será que aconteceu? Será que ele zoou? O que será que ele fez? Vamos ver aqui, rapaziada Ele foi com o gigante, o Master King foi com o gigante pra cima Gigante esqueletos E aí o cara congelou o esqueleto dele, o gigante dele Mas com isso ele deu mais tempo Porque os esqueletos ficaram batendo na torre O gigante ficou lá vivo Porque ele não contra-atacou Acabou com o elixir dele pra poder dar porrada nos caras E aí a vida do gigante ficou normal E aí ele foi pra cima Soltou ali ainda por cima Um puta de um Uma porrada de esqueletos lá pra trás, né? E aí, olha o que aconteceu, cara Olha o que aconteceu E aí, tá uma zoeira, né, mano? Que aí o Master colocou logo um Uau! Meteu um bonequinho dando risada fazendo assim O maluco entrou na brincadeira e também falou Porque ele já sabia que ele tava perdido nessa guerra Essa batalha E aí o Master King começou a ficar Tirando barato da zoeira Olha lá, rachando o bico Tirando barato Tava na zoeira básica Já tá tranquilão, né? Porque em qualquer momento ele pode ganhar lá, né? Tá, pô, praticamente 3x0 já E aí ele colocou Ops, e aí fica aquela zoeira total, né, mano? E o cara entrou na zoeira Isso que foi bacana Foi da hora Porque o cara sabia que ele não ia ganhar Mas ele continuou zoando, né, mano? Vai que rola Vai que dá uma merda Vai que cai a internet do maluco, né? No meio do ataque Não é impossível, né? E aí o Master começou a atacar lá, ó E aí tentando dar porrada na torre da direita Aí ele começou a ver que o cara tava jogando séria, né? E aqui do lado esquerdo o cara derrubou a primeira torre Ele falou, mano Quer saber? Vou ganhar essa porra E aí ele deu risada ali Rachou o bico Mas soltou o príncipe, né, mano? Deu aquela zoeira E o cara aqui do lado de cá, ó Derrubou a segunda torre Aí o cara falou Opa, vamos ganhar isso daí, mano E aí ele falou Vamos pro ataque Vamos derrubar essa porra Dessa torre principal aí, mano E aí, mas ele tá tranquilo Porque ele guardou as flechas ali, ó No momento certo é só soltar, né? O cara começou a dar porrada aqui na torre principal dele Ele rachou o bico E soltou as flechas pra dar risada, moleque Muito top, né, mano? Ficou realmente um fio Literalmente um de vida, rapaziada Então é isso daí Se inscreve no canal Deixa aquele like Um abraço Fui! 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 Fui!